galera eu tava quase saindo aqui só que recebi um e-mail aqui da Nintendo cara eu moro na Bahia e para mim é bem triste eu não poder ir né mas a Nintendo acabou de anunciar aqui o Switch Shopping Tour que vai acontecer em São Paulo Rio de Janeiro vai acontecer um evento presencial mano não é um evento gigantesco tá mas é um tour para você conhecer o console para você conhecer o videogame aqui no Brasil e sim mano a Nintendo tá olhando cada vez mais aqui para o Brasil e ela vai trazer para esses shoppings nesses horários que eu vou falar aqui para vocês o Nintendo Switch com Mario Strikers e alguns outros jogos para vocês testarem cara eu queria muito fazer parte disso me encontrar com vocês mas aqui da Bahia infelizmente eu não consigo teria que fazer uma vaquinha demanda tempo e enfim eu espero que a gente consiga se ver se eu conseguir sei lá vou tentar fazer alguma coisa se você tiver alguma sugestão fala aí embaixo né para a gente poder se ver seria bem legal poder encontrar com vocês aí em São Paulo Rio de Janeiro nesse meio tempo mas se der certo beleza se não der beleza também porque eu fico feliz só de vocês irem para lá e se vocês forem me marquem também bom vou falar para vocês aqui dos horários agora ó galera é o seguinte os eventos vão acontecer simultaneamente nos shoppings metrô Itaquera e Boulevard o endereço deles tá aparecendo aqui do lado tá eu vou falar agora o calendário desses eventos para você não perder nada vai ficar aqui do lado também para você pintar todas as informações bonitinhas e com a minha cara tá bom já tá aparecendo aí eu acho que tá aparecendo aí eu vou ler junto de vocês para a gente não perder nada beleza é o seguinte nos dias 23 25 e 26 das 12 às 20 horas você vai poder se encontrar com a galera né no mês de junho ou seja a partir de depois da manhã você já pode quer dizer se você tiver vendo depois enfim no dia 23 você já pode ir até o 26 é Deus da quinta-feira até o domingo você pode se encontrar com a galera nesse horário nos dias um dois três sete oito nove e dez das 12 às 20 horas você também vai ter encontro marcado nos shoppings metrô Itaquera e no shopping Boulevard para fazer esse encontro aí que a Nintendo tá proporcionando cara vai ser muito legal eu queria muito poder participar com vocês tá fico muito feliz que a Nintendo tá cada vez mais olhando aqui para o Brasil fico feliz que a gente tá sendo anotado cada vez mais e é isso esse é o vídeo era só para informar vocês mesmo compartilha com todo mundo que você puder mesmo que não seja um grupo de São Paulo um grupo de Rio de Janeiro compartilha com o pessoal quem sabe alguém não se planeja para viajar para lá nesse meio tempo tá ligado talvez seja legal e eu espero que as pessoas consigam muito obrigado por assistir até aqui espero que eu vejo vocês no próximo vídeo espero que eu consiga ver vocês nesses eventos todas as informações necessárias vão tá no nas redes sociais da Nintendo tá no Facebook e no Instagram tá tudo aí na descrição para você ver também caso você queira beleza agora sim tchau E aí